Olá, meus amores! Estou bem com vocês! Hoje estou aqui para gravar mais vídeo para vocês, que é... Equipe Vovó Escape! Uhul! Então, bora lá, galerinha! Uhul! Vamos lá! Vamos, vamos! Achar que podia usar isso, não pode não! Ai! Gente, aperta para mim alguém! Aí, equipe! Aperta aí! Aperta para mim! Obrigada! Vai! Vai! Ai, meu Deus! Que burrice! Ah! Menina! Meu Deus! Dificuldade para apertar o treco, mano! Eu vou tentar ir rápido, porque esse menino não solta! Meu Deus! Que dificuldade para apertar um botão! Menina, não solta! Eu vou, galera! Ai, meu Deus! Ai! Ai! Eu acho que eu vou te peixar Vai, sai menina, sai Menina, sai daqui Tá menina Ai gente, todo mundo já foi, menos eu Apertam pra mim, por favor Tá menina Tá menina Tá menina Agora menina Vai menina Agora eu acho que é a mesma coisa É a mesma coisa Vai Prontinho Agora eu acho que é... Tá menina Agora... Vai menina Vai menina Vermelho Espero que ela não caia, né Isso Vai menina Esse aqui é maneirinho Não... 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 Assim... Não... 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 Não! Agora é vocês. Agora é ela que vai apertar. Agora eu vou apertar a minha espinha. 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 Não! 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 Não!